Música 2 de julho é o dia dedicado ao bombeiro militar, por isso a TV Viçosa foi até a sede do Pelotão da Cidade para conhecer a rotina desses profissionais. Gente, nós estamos aqui no terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros Militar em Viçosa, eu estou ao lado do Sargento Dumas, ele vai explicar para a gente como é que funciona o dia do bombeiro militar aqui em Viçosa Sargento, qual que é a primeira atividade, qual que é a primeira tarefa do dia aqui, de quem participa, de quem é militar aqui em Viçosa? Então Guilherme, a primeira coisa que acontece aqui é a chegada dos bombeiros que estão recebendo serviço para a liberação dos que estão passando serviço, a primeira coisa é a entrada, e essa entrada é feita aqui no pavilhão, onde é feito o controle da chegada dos serviços militares. Aqui na plantidão onde ficam as garagens, os militares eles fazem a recepção das viaturas, como está a condição, se está a condição de trafegar, e dos equipamentos. Nós temos capacete de aproximação e combate a incêndio, ou também para salvamento, que ele é composto aqui de protetores visuais, próprio capacete de proteção de cabeça, a capa de aproximação, capa de aproximação, calça e bota também de aproximação. Tudo isso já fica posicionado de maneira em que... De maneira que o militar pegue o mais rápido possível. Para atender uma ocorrência, os bombeiros têm um minuto para deixar a sede. Cada detalhe na hora de organizar os equipamentos é importante para não comprometer a agilidade. No caso aqui, enquanto nós estamos entrando na viatura, o rádio operador está passando as informações para o deslocamento, o endereço, o que está acontecendo. Mostrando todos os equipamentos com várias possibilidades de uso, qual que é a maior dificuldade em uma ocorrência? Eu falo o seguinte, toda ocorrência é diferente uma da outra. A dificuldade está na situação de risco que ela pode nos acometer. Por exemplo, acidente que envolve múltiplas vítimas. A dificuldade está no tempo de resposta para essas vítimas, para qual local nós vamos levar rapidamente e quem é que vai atender essas vítimas. O terceiro Pelotão do Corpo de Bombeiros da região foi inaugurado em Viçosa em dezembro do ano passado. De lá para cá, já foram sete meses de muito trabalho. A maior parte dos chamados foi originada por acidentes de trânsito envolvendo motociclistas. A demanda de ocorrências, né? São todas relativas a trânsito. Em sua maioria, acidentes com motocicletas. Então, qual que é a avaliação? O que a gente teria que falar hoje para os motociclistas de Viçosa? Muito cuidado no seu deslocamento e respeito às leis de trânsito. Hoje nós temos um trânsito atípico, são muitos motocicletas. Já passou por algum caso de estresse, alguma necessidade que precisou ser resolvida e que estava complicado naquele momento aqui em Viçosa? Sim, sim. Acidentes em primeiro momento aqui, nós passamos por um acidente grave aqui na região da Serra e nós teríamos que ter um equipamento para o melhor atendimento. Esse equipamento não estava em boas condições. Acabou que a demanda, por causa da falta desse equipamento, gerou um pouco assim um atraso no atendimento. Aí nisso também, é claro, nós fizemos aí os devidos solicitações e aí o equipamento foi nos recursos e foi mandado de Belo Horizonte para cá. E como é que foi? Esse salvamento deu tudo certo? Foi tranquilo? Sim, deu tudo certo. Em Viçosa, os bombeiros têm uma tropa com 36 membros. Eles se dividem em grupos com escalas de trabalho de 24 horas contínuas de serviço para 72 horas de descanso. Para manter o corpo e a mente aptos para o trabalho, as instalações do prédio tentam oferecer conforto para quem trabalha duro por ali.